Cumprimentar os nossos irmãos internautas Deus abençoe você de forma toda especial que está sempre conosco aqui no templo da igreja ADEF se este canal tem sido bênção para a sua vida compartilhe ele com outras pessoas para que também outras pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus Lucas capítulo de número 9 o versículo de número 28 29 e 30 ainda leremos o versículo de número 33 o 38 e também o 40 diz assim a palavra de Deus o versículo 28 e aconteceu que quase oito dias depois destas palavras tomou consigo a Pedro a João e a Tiago e subiram ao apartamento e subiram eu não ouvi e subiram e subiram está muito baixo e subiram e subiram ao monte para descansar para orar para orar e subiram ao monte para orar versículo 29 e estando ele e estando ele orando transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes versículo 30 versículo 30 e eis que estava falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias 31 os quais apareceram com glória e falava da sua morte a qual havia de cumprir-se em Jerusalém versículo de número 33 e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele disse Pedro a Jesus mestre bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas uma para ti uma para Moisés e uma para Elias não sabendo o que dizia versículo de número 34 e dizendo ele isso veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e entrando eles na nuvem diga comigo entrando eles na nuvem mais uma vez entrando eles na nuvem entrando eles na nuvem temeram 35 e saiu da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado a ele ouve versículo de número 38 e eis que um homem da multidão diga comigo um homem da multidão mais uma vez um homem da multidão clamou dizendo mestre peço ti que olhes para meu filho porque é um único que eu tenho porque é o único que eu tenho versículo de número 40 e roguei aos teus discípulos que expulsassem e não puderam diga comigo assim roguei aos seus discípulos que expulsassem mas não puderam amém queridos a leitura hora feita nesta noite vai falar de algo tremendo que aconteceu antes que Jesus subisse juntamente com os seus discípulos a Jerusalém a bíblia diz que Jesus chama três dos seus discípulos a saber Pedro Tiago e João esses três mais íntimos de Jesus são convidados a verem o sobrenatural mas Jesus não chamou eles para verem o sobrenatural Jesus não chamou eles para ver no monte milagres Jesus não chamou eles para ir para o monte para receberem vitórias Jesus os convidou para orar Jesus os convidou para subir ao monte com uma finalidade e a finalidade do convite de Jesus era para era para era para orar geralmente quando você como nós somos convidados a orar às vezes é muito necessário dizermos o para que que nós iremos orar às vezes é necessário falar qual é a finalidade qual é o objetivo e isto é para trazer incentivo vamos orar e vamos buscar por isso e vamos buscar por aquilo para trazer vontade desejo as pessoas para orarem mas a bíblia diz que Jesus ao chamar os discípulos Jesus não disse qual era o motivo ou qual era o tema da oração e nem mesmo qual era o objetivo para aquela oração e os seus discípulos foram com Jesus os três discípulos mais amados os discípulos que estavam sempre com Jesus os discípulos mais pertos de Jesus aqueles que não deixavam Jesus para nada então Jesus vai convidá-los não simplesmente para orar mas Jesus está convidando os seus discípulos para verem o sobrenatural Jesus está convidando os seus discípulos para ver coisas que eles nunca viram Jesus está convidando os seus discípulos aleluia para subir ao monte fazer um sacrifício de subir para na verdade ver algo ver coisas que nunca eles tinham visto antes quando nós somos convidados para orar saiba de uma coisa existe uma finalidade na oração e a finalidade sempre é esta de ver o sobrenatural de ver a glória de Deus de ver coisas acontecerem aleluia que nós nunca vimos acontecer quando nós somos convidados a orar nós estamos sendo convidados para ver o sobrenatural de Deus porque sempre aleluia o que está por trás da oração é o sobrenatural o que está por trás da oração é poder é a glória de Deus o que está por trás da oração é resposta vindo dos céus quando você for convidado a orar aleluia não desista não pare aleluia e nem negue aí a oração porque você não está indo somente para a oração você está indo para ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua na tua vida aleluia 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 a bíblia sagrada diz que Jesus sobe com três Jesus sobe com os mais interessados Jesus sobe com aqueles que dizem o seguinte nem que eu durmo mas eu vou nem que eu cochilo lá mas eu quero estar com ele aleluia todas as vezes que eu estou com ele e todas as vezes que eu busco todas as vezes que eu oro alguma coisa acontece aleluia quando você é convidado a oração quando você é convidado a fazer um sacrifício maior quando você é convidado para ir ao monte aleluia porque Deus quer manifestar o céu sobrenatural e nesta noite a mensagem é essa para você você quer ver o sobrenatural de Deus acontecer aleluia vai a oração aleluia não negue a orar a buscar ao Senhor aleluia eu sei muito bem que esta mensagem já tem alguém estremecendo na cadeira eu sei que já tem gente já aleluia meu nobre assistente Vanderson Martins já tem alguém tremendo aleluia já tem alguém já sentindo alguma coisa mas pode ficar tranquilo a mensagem não é aleluia não é uma indireta não aleluia a mensagem é porque nós acabamos de descer de lá nós acabamos de descer do monte e de lá nós temos alguma coisa para contar nós temos algo para contar porque todas as vezes que você clama o Senhor responde está preparado? está escute meu nobre presbítero João Paulo três estão com Jesus no monte mais nove preferiram ficar lá embaixo três está de joelhos dobrados mais nove ficaram no vale por que tem gente que prefere ficar no vale do que subir no monte eu prefiro subir do que ficar no vale porque está no vale com Jesus é uma coisa agora está no vale sem Jesus é outra enquanto Jesus está no vale tem milagre no vale enquanto Jesus está no vale aleluia com você lá no vale tem pão quente tem multiplicação de pães lá no vale aleluia tem água doce ah enquanto Jesus está no vale com você as coisas acontecem mas se Jesus for para o monte aleluia não queira ficar no vale não aleluia porque não vai dar certo lugar de crente é buscar aleluia 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 eu não eu não sei aleluia se você prefere ficar no vale ou se prefere subir no monte da oração eu não sei se você prefere ficar no vale ou subir no monte da oração porque lá no monte da oração Jesus tem vitória no monte da oração Jesus tem milagre no monte da oração Jesus tem algo para falar com você aleluia quando você lê o capítulo nove de Marcos do evangelho de Marcos que também narra e conta essa história olhe para cá quando você lê a narração do evangelista Marcos narrando essa mesma história ele vai dizer que os nove discípulos estavam lá embaixo sabe fazendo o que? discutindo com os escribas e os fariseus nós temos duas opções ou a gente vai orar ou vai discutir temos duas opções ou a gente ora ou a gente fica fazendo pergunta ou a gente ora ou a gente fica tentando responder perguntas mas nessa igreja tem uma igreja que gosta de orar aqui tem uma igreja que gosta de orar que gosta de buscar que gosta de falar com Deus então os discípulos que preferiram e que estavam com Jesus no monte eles viram coisa que ninguém viu existe uma característica muito forte entre aqueles que gostam de orar e aqueles que não gostam os que gostam de orar vê coisas que os outros não conseguem ver existe algumas características entre os que gostam de orar e dos que não gostam os que gostam de orar passa pelas lutas e pelas dificuldades consegue com resistência mas aqueles que não gostam de orar na hora que vem a dificuldade vê os problemas a primeira enxurrada é a primeira que leva a oração é uma busca é um encontro com Deus a oração a oração é algo que nos leva ao encontro de Deus e todos aqueles que estão determinados a buscarem a orarem a se colocarem na presença de Deus não pazes no que eu vou dizer irão ver a glória de Deus aqueles que estão dispostos a orar irão ver o manifestar da glória de Deus nas suas vidas nós estávamos orando e de repente eu estou ali com a minha cabeça aleluia no chão ali orando mas eu vejo uma criança passar para lá e para cá orando e vai passando várias crianças mas uma delas a voz destacou aleluia vai as crianças pré-adolescente orando orando no monte orando em pé e vai orando e vai orando eu estou ali orando também de repente eu parei a oração e eu achei interessante a voz daquele pré-adolescente de 12 anos aquele pré-adolescente de apenas 12 anos ele abre a boca em oração marchando no monte e começa a dizer assim Deus Deus eu te clamo vai ao encontro das pessoas que estão indo para Fátima encontre com eles Deus assim como o Senhor encontrou Paulo no caminho de Damasco aleluia e fez as escamas dos olhos dele cair encontre também com este povo Deus aleluia 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 e aquela voz daquela criança entrava nos meus ouvidos aí eu já não queria mais orar eu só queria ouvir a oração dele aleluia e o clamor era esse papai eu te peço papai aleluia eu não posso fazer nada nós não podemos fazer nada mas vai ao encontro deles encontra eles como o Senhor encontrou o Paulo aleluia eu comecei a dizer eu comecei a dizer no meu coração e dizer assim Deus isto não é uma oração isto é uma pregação Senhor aleluia isto não é uma oração isto é uma pregação aleluia dizendo para Deus e ao encontro daqueles que estão cegos indo para Fátima para Deus encontrar com ele no caminho em qual encontrou Saulo meu Deus do céu o que é isto já é uma criança aleluia crescendo no poder da oração aleluia o Deus Todo-Poderoso irá ouvir esta oração e vai tirar as escamas dos olhos daqueles que não estão enxergando aleluia aleluia naquele momento sabe o que eu estava vendo a glória de Deus eu disse meu Deus eu estou aqui há quase oito anos eu nunca orei com essa profundidade e o Senhor manda um miúdo de doze anos vir orar aqui e mandar e pedir para o Senhor encontrar com esse povo no caminho de Damasco aleluia dizia ele caminho de Fátima assim como o Senhor encontrou com Saulo aleluia e salvou ele encontre com essa multidão e também salve esta multidão Senhor aleluia eu comecei a ver a glória de Deus aleluia eu comecei a ver a glória de Deus eu comecei a ver a glória de Deus como é gostoso irmãos ver uma criança é uma criança um miúdo aleluia orando ao Senhor com uma profundidade desta de repente aleluia no meio da multidão dos que estavam no mato orando aleluia levanta também uma adolescente de 17 anos de idade aleluia e começa a falar em línguas estranhas e de repente aleluia disse uma coisa olha eu quero falar aí eu disse então fala minha filha ela abriu a sua boca e começou a dizer aleluia pastor eu pedi a Deus nesta madrugada aqui na oração pastor eu pedi a Deus que ele deixasse eu ver o céu por dentro eu queria ver os anjos pastor aleluia eu queria ver os céus por dentro e Deus disse não eu não vou te mostrar o céu por dentro aí eu insisti pastor Deus me mostra o céu por dentro aí Deus disse não minha filha eu não vou te mostrar os céus por dentro aí ela disse acrescentou e disse Deus eu quero ver os anjos louvando eu faço uma pergunta para você isto é a oração de uma jovem de um adolescente de 17 anos no monte clamando pedindo Deus para ver o céu por dentro só um crente frio gelado iceberg para não entender o mistério desse deixa eu dizer uma coisa para você aproveitando aqui cuidado aonde os seus filhos andam cuidado aonde as suas filhas os seus filhos andam cuidado para onde você empurra os seus filhos os nossos filhos tem que trazer os de lá de fora para cá não é os lá de fora tirar os nossos daqui não igreja ore busca clama aleluia e peça a Deus sabedoria porque nós temos que arrastar de fora para dentro e não de dentro para fora segure os seus filhos o máximo que puder tudo que é lá de fora segure o máximo olha o que esse pastor está dizendo olha o que esse profeta na internet olha o que esse profeta está dizendo segure os seus filhos o máximo na presença de Deus deixa eu dizer uma coisa para você vocês que oram e que estão buscando a Deus o inimigo está querendo uma brecha o nosso adversário procura uma brechinha pequena para destruir sua vida destruir sua família destruir a sua casa mas esta igreja está orando e está alerta amados há defenses esta igreja está em alerta máxima esta igreja está na linha de frente guerreando contra satanás e o diabo está furioso aleluia querendo atragar alguém querendo arrancar alguém querendo tirar alguém do altar querendo tirar alguém da oração querendo tirar alguém do louvor querendo tirar alguém da pregação querendo tirar alguém do ministério de louvor mas o sangue de Jesus aleluia está conosco amados 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 Aleluia A igreja está Tel Daniel Em alerta máxima Viu Rui Felipe, meu presbítero A igreja está em alerta máxima Vocês verem Aleluia, nos jornais Quando vai dar 42 graus, 45 graus Aí o sinal vai para o vermelho E aí o jornalista diz Tenha muito cuidado Amanhã vai estar muito quente Aleluia, deixa eu dizer para você A igreja está em alerta Satanás está furioso Está tentando Atragar alguém Aleluia, mas Deus está Ouvindo a oração desta igreja Aleluia Aleluia Tem coisas Aleluia Que não adianta Você aconselhar Somente o poder da palavra Para quebrar Aleluia Quando se dá lugar O poder da palavra De quem está orando A igreja está sendo alertada Olha meus irmãos Deixa eu dizer uma coisa para vocês O inimigo Ele procura uma brechinha Aleluia Ele vai correndo devagarinho Tentando pegar alguém Tentando tirar alguém Tentando desestabilizar Aleluia Famílias, casa, ministério De pessoas Mas nesta noite Aleluia Depois de uma semana De oração e de busca Aleluia A vigilância é dobrada A vigilância é dobrada Deus quer mostrar a sua glória E o seu poder Mantenha lá Da igreja de Cristo A jovem orava Dezessete anos Senhor Eu quero ver Os teus anjos Louvando E ela Clamava Chorava E Deus disse não Ela disse Senhor Porque eu quero ver Os anjos Adorando Irmãos Isso é espetacular Enquanto alguns Estão querendo ir para a praia Enquanto alguns Estão querendo ir para as férias Tem alguém Querendo ver o céu Por dentro E não é um velho caduco Uma velha caduca Que já está com seus Centos e cinquenta anos Aleluia Perto de morrer Querendo ver o céu Não Eu estou dizendo Uma jovem De dezessete anos de idade Clamando a Deus Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Abre os céus Porque eu quero ver Aleluia E nós estamos na oração E a jovem evangelista Sanzo Soares Viu meu compasso Romel Ramos Está insistindo Eu não quero outra coisa Eu quero ver O céu por dentro Eu quero ver Os anjos louvando Aí Deus Irmãos Disse assim Quando viu a insistência Disse assim Para a jovem Olha Sabe por que Eu não vou mostrar Você aqui Os céus por dentro Porque eu parei Tudo aqui Para ouvir vocês aí Deus disse para ela Categoricamente Eu não vou Mostrar os anjos Aqui louvando Eu estou atento Para ouvir vocês aí Louvando Me adorando E me exaltando Eu parei aqui Para ouvir aí Aleluia Eu parei aqui Aleluia Para contemplar A vossa oração Os céus Aleluia Pararam Para ouvir O brado Da igreja A oração Da igreja A busca Da igreja E a adoração Da igreja Aleluia Quando você vai Quando você vai Convicto A oração A buscar a Deus Eu estou citando Aqui Exemplo De um pré-adolescente De um jovem E de uma jovem Não estou contando Aqui Exemplo De adulto Só para você Entender Aleluia Que Deus está pronto Aleluia Deus está pronto Para ouvir O nosso clamor Deus está pronto Para inclinar Os teus ouvidos A oração Deste lugar Aleluia Queridos A igreja Que ora É uma igreja Alertada Uma igreja Que ora Ela não cai Na dificuldade Sabe por quê? Porque é avisada A não ser Que não queira Ouvir a voz De Deus Então nove discípulos Estavam no vale E três Estavam com Jesus Qual sua preferência Está no vale Só Ou está no monte Da oração Com Jesus Porque se tem Alguém Que não falta No momento Em que a gente Está orando É ele É ele É ele É ele É ele Ele não falta Oh Alá Ele marca a presença Então nove No vale Eu quero que você faça Uma pergunta Para o seu irmão Qual que você prefere Está no monte Com Jesus Ou está no vale Sozinho Diga sim Diga sim Olha Olha para cá Vale Vale sem Jesus É prova Vale com Jesus É prova Eu estou subindo ao monte Juntamente Juntamente com a equipe Eu recebo uma mensagem Da nossa querida irmã Ana Nova convertida E na mensagem Ela dizia o seguinte Pastor Robson Ferreira Eu não estou com vocês Agora subindo ao monte Porque eu não posso Vocês estão aí Mas o meu coração Está com vocês aí Aleluia O senhor sabe A mensagem foi cumprida O senhor sabe Que o meu marido Não é crente Mas eu quero dizer Para o ano Eu vou subir aí Com ele Aleluia Eu não estou aí Mas eu estou aqui Buscando Amém 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 Aleluia 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 Eu estou subindo o monte Irmão Aleluia Estou ouvindo a glória de Deus Já subindo ao monte Aleluia Aleluia Porque a nova convertida Está metralhada Aleluia 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 E é assim que eu creio Irmã Ana Jesus vai lhe batizar Com o Espírito Santo E com fogo E com fogo Receba 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 O Iribi Ander Haramagashai Iribi Ander Haramagashai Aleluia 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 Pode falar em línguas estranhas Aqui é liberado Falar em línguas Aleluia Aqui é liberado Aleluia Senti a presença de Deus Irmãos Um pastor subindo ao monte Recebe uma mensagem Uma nova convertida É porque você não sente o que eu sinto Sabe o que é isso? É você ver a glória de Deus subindo o monte Aleluia 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 Grande Deus Aleluia 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 Porque sabemos Que muitos Por um motivo de muita força maior Que é o exemplo que eu acabei de citar agora O coração está lá Está buscando Está desejoso Custe o que custar Aleluia O povo de Deus está na guerra Eu estou com ele Aleluia Quem é que tem coragem De ver o seu povo na guerra Guerreando E está no shopping tomando sorvete Saibam Os que me assistem Os que tem sempre me acompanhado pela internet E acompanhado esta igreja Esta igreja nasceu na oração Esta igreja nasceu no fogo E ela irá subir no fogo Esta igreja é uma igreja de busca Esta igreja é uma igreja que aclama E é uma igreja que continuará aclamando Até a vinda de Jesus Alguém diz Pastor Robson Mano era mais um pouco Meu filho Vamos encher a igreja Esta semana ainda Alguém me disse Pastor Alguém dirigiu para mim Me disse Olha Você não vai conseguir ficar lá não E aí a abençoada perguntou Mas por que que eu não vou conseguir ficar? Lá o negócio é arrochado Tem que congregar Tem que orar Tem que buscar A igreja é a igreja que está caminhando para ir para o céu Você vai cair para o céu? Não, eu quero ir para o shopping A igreja está caminhando para ir para o céu Você vai cair para o céu? Não Porque tem gente que não cai para o céu, irmão Tem gente que está construindo a vida para morar na terra Por isso que não oram mais e não buscam mais Sabe por quê? Porque não tem tempo para parar para orar Você sabe o que está Escasso achar no século XXI? É crentes Que travam o Facebook Crentes Que travam o Facebook por um mês Que travam o WhatsApp por um mês Crentes que largam a rede social por um mês E dizem assim Olha Vocês não me dominam O WhatsApp não me domina As redes sociais não me dominam Quem me domina é o Espírito Santo de Deus Este mês eu tiro para orar Este mês eu tiro para buscar Este mês eu não quero saber de conversa com parente Que está, aleluia lá, não sei aonde Eu quero o encontro com Deus Com Deus, com Deus, com Deus Eu quero Aleluia Oh, aleluia Está escasso Mas tem Está escasso Mas se procurar aqui na Def Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui Aleluia Que larga tudo Aleluia Para buscar ao Senhor Prepare para ver a glória de Deus Você vai ver a glória de Deus na sua vida Você vai ver a glória de Deus na sua casa Você vai ver a glória de Deus no seu ministério Você vai ver a glória de Deus no seu trabalho Você vai ver a glória de Deus na escola, na faculdade você vai ver a glória de Deus aonde você passar porque quem está disposto a largar tudo vai ser cheio da glória de Deus oh, aleluia aleluia os discípulos que estavam com Jesus de repente eles verem, sabe o que? o rosto de Jesus transfigurar eu vejo Pedro cotovelar Tiago Tiago dá um toque em João um olhar para o outro você está vendo o que eu estou vendo? o rosto dele brilha como o sol da justiça você está vendo o que eu estou vendo? eu estou vendo eu estou vendo aleluia, a glória de Deus eu estou vendo aí alguém na nossa oração nessa semana levantou da oração e disse pastor Robson Ferreira eu vi uma tocha de fogo descer do céu aleluia e pairar aqui sobre nós e de repente um clarão tomou conta de todo o povo eu vi pastor aleluia esta glória clarear o monte aleluia mas eu não sei se alguém também viu de repente levanta um levita ele disse eu também vi eu pensei que tinha sido só eu mas eu também vi a glória de Deus aqui eu quero falar com você você está orando você está orando você está orando prepare-se para ver a glória de Deus prepare-se para ver o poder de Deus prepara-se para ver a manifestação da glória de Deus aleluia então eles viram o rosto de Jesus transfigurado aqui é chamado o monte da transfiguração aonde três tiveram o privilégio de ver após eles verem Jesus escute olhe para cá sendo transfigurado o seu corpo em glória as suas vestes tornaram brancas e resplandecente como pode acontecer isso alguém que está vestindo um pano vai desse um trapo desse as vestes ficarem brancas e resplandecentes o rosto brilhar como o sol da justiça aleluia os três viram mas os nove estavam lá no vale discutindo conversando não sei o que enquanto está alguém guerreando orando buscando tem alguém discutindo leia Marcos capítulo 9 você vai ver e a bíblia diz que não foi só Jesus que ele viu de repente desce Moisés também transfigurado em glória de repente desce Elias também transfigurado em glória imagine você ver alguém que foi o mestre da lei imagine ver o profeta da antiga aliança chamado Moisés imagine você ver o profeta chamado Elias representando os profetas Moisés representando a lei Elias representando os profetas lei significa a antiga aliança estava ali Moisés representando a antiga aliança estava ali Elias representando os profetas e estava ali Jesus representando a nova aliança isso não é coisa para todo mundo ver é isso não é coisa para todo mundo ver em um só momento em uma só noite de oração já parou para pensar sobre isso quando dizia ah que vontade que eu teria de ter conhecido Moisés está aí Pedro Tiago João ah quem dera eu ter contemplado e visto o rosto de Elias está aí Pedro Tiago João ah quem me dera ter visto o rosto de Jesus como ele é está aí Pedro Tiago João sabe aonde na oração porque só pode ver as coisas espirituais quem vive a vida espiritual após de passar ali a noite irmãos aí Pedro disse Jesus Pedro era bom na espada vocês sabem disso Jesus é o seguinte deixa eu dizer para o senhor uma coisa bom é este lugar bom é estar aqui Jesus deixa eu dizer uma coisa para o senhor Jesus eu não trouxe aqui facão mas eu trouxe uma espada permita que eu corto aqui que eu corto árvores aqui que eu corto aqui madeira na espada mesmo e eu faço uma casa para o senhor faço uma tenda para ti uma tenda para Moisés e outra tenda para Elias porque bom é este lugar vamos fazer morada aqui Jesus agora escute irmãos essas coisas é revelação para poucos viu olha cá Pedro Pedro Tiago e João Jesus Elias e Moisés Pedro diz o seguinte senhor permita que eu faço uma tenda uma cabana uma casa para ti para Elias e para Moisés só que e eles ele pediu para ver só três tendas isso é coisa do meu coração irmãos pede para fazer três tendas para os três transfigurado em glória os únicos que não precisam de tenda ele está pedindo para fazer tenda por isso que a Bíblia diz que Pedro não sabe o que está falando mas eu creio que Pedro está com a intenção sabe o que de dizer o seguinte atenta as suas agora quem vai passar a noite com compreendem então o dia amanhece e eles quando descem quem sabe a hora que eles descem do monte quando eles chegam lá embaixo foi o versículo que você leu está lá uma multidão e a Bíblia diz que um no meio da multidão um diga comigo um no meio da multidão sabe o que vai dizer senhor seus discípulos estavam aí discutindo com os escribas e com os fariseus parece que eles não tem o que fazer e eu trouxe o meu filho que está totalmente adormentado por um espírito maligno e os seus discípulos não expulsaram o demônio irmãos sabe aonde foi isso no meio da multidão sabe o que eu quero dizer com você irmãos olha a vergonha dos nove irmãos olha eu não pude subir ao monte mas vou ficar aqui embaixo no pé do monte eu não pude lá eu não fui aleluia eu não vou eu não fui convidado eu não tenho força para subir mas eu vou ficar no pé do monte orando enquanto ele estiver orando lá eu estou orando o pé e quando eles buscam lá eu busco o pé eu vou ficar na presença mas não foi isso que aconteceu ficar discutindo conversando fiado foi decepcionado o pai do menino foi reclamar para o mestre os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio aí você sabe meu irmão olha para cá deixa Deus falar com você hoje aqui aí Jesus perguntou para o pai do menino tem quanto tempo que esse rapaz está assim olha para você ver e o pai vai dizer o seguinte senhor essa criança esse rapaz está assim desde a sua infância uma hora ele cai no fogo outra hora ele cai na água ele rola no chão e se machuca todo agora imagine irmãos um jovem vivendo uma vida dessa desde a sua infância desde os seus dentes de leite desde criancinha aquele garoto estava sofrendo agora caiu na mão de quem na mão de quem não ora na mão de quem não vai buscar na mão de quem está satisfeito com tudo se coloque de pé eu quero que você faça uma pergunta para a pessoa que está do seu lado você está satisfeito com tudo se pedir para você orar você está com capacidade para isso você é discípulo discípulo de Jesus você é discípulo de Jesus ou não os discípulos foram decepcionados aí Jesus eu preguei aqui outro dia e falei sobre isso Jesus deu só um sopo o demônio foi embora o demônio foi embora se bateu caiu no chão o demônio desapareceu Jesus ainda disse assim sai dele não volta nunca mais acabou a história está mudada a história aí os discípulos procuraram Jesus em particular com vergonha olhe para você entender porque eu vou encerrar a mensagem disse Jesus por que nós não conseguimos expulsar o demônio Jesus explica para nós fala baixinho que nós já estamos com vergonha Jesus era muito calmo irmãos Jesus era muito calmo muito Jesus a palavra de Jesus era uma palavra meiga calma penetrava mesmo aí Jesus disse assim para eles sabe se fosse eu irmãos que eu sou meio um pouquinho desaforado Jesus precisa de mim abençoar muito ainda para mim eu arrancava o lenço e dava umas três no lombo de cada um deles Jesus sabia o que ele estava fazendo lá embaixo então olhe para cá Jesus fala assim para ele olha vou explicar aqui para vocês que vocês até hoje não entendeu ainda a caça de demônio meu filho que só sai com genjum e com oração vocês não estão orando vocês não estão genjuando como é que vocês querem expulsar o demônio quando a igreja é convidada para genjuar e para orar quando você é convidado para orar e para genjuar tem casta de demônio que só sai com genju em coração não é com grito não é com barulhada lata vazia é com genju e com oração tem tanto crente passando vergonha e passando situações e Jesus está dizendo essa caça de demônio esse tipo de demônio só sai com genju e oração ah pastor não aguento mais no meu trabalho eles estão isso e aquilo ah pastor que não sei o que ah na escola pastor eu não estou aguentando mais está me atormentando meu filho minha filha jejum e oração quer ver as coisas acontecerem lembre-se de uma coisa crente não pode deixar de genjuar e de orar crente que é crente está sempre atento sabe que o adversário está ao nosso derredor procurando alguém que possa tragar não ora não jejuma não está preparado para enfrentar o diabo não ora não jejuma o diabo o diabo está atrás de você e vai fazer você ficar decepcionado eu vou inverter você ora você jejuma o diabo está correndo de você oh filho ei filha você está orando está jejuando está buscando o diabo está com medo de você o diabo está correndo de você você é uma potência na mão de Deus você é uma potência na mão de Deus nos teus filhos o diabo não vai tocar na tua vida o diabo não vai tocar no teu trabalho o diabo não vai tocar na tua família no teu casamento satanás não vai tocar porque quem está buscando está orando satanás tem que bater em retirada aleluia homens e mulheres de Deus ouça o que eu vou dizer nesta noite você que está tirando tempo com Jesus aleluia tempo com Jesus em oração e em jejum você que está aleluia se reservando para ele tem vitória na casa para você a bênção de Deus vai te acompanhar prepare-se porque você verá a igreja verá aqueles que estão orando verão a glória de Deus o poder de Deus aleluia diga assim comigo eu creio sabe por que tem alguém tão convicto falando coisas que muitos não acreditam é porque estão orando e estão convictos daquilo que Deus vai fazer tem alguém convicto e certo do que Deus vai fazer e deixa eu dizer para você vai fazer mesmo vai acontecer mesmo aleluia sabe por que porque Deus aleluia não é homem para mentir ele disse aquele que bate abre-se vos aquele que procura acha aquele que pede recebe aleluia diga eu creio no nome do Senhor Jesus queridos a mensagem desta noite você que está em casa você que está aqui a mensagem desta noite é para lhe incentivar a orar a mensagem desta noite é para dizer para você não deixe nada te tirar da oração a mensagem desta noite é para dizer para você aleluia tenha uma vida de consagração tire duas três aleluia três dias dois aleluia por semana para jejuar para orar porque a vitória de Deus será sobre a sua vida para o seu para o seu